Ainda vai ter coisa, viu? Vai, 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 eu sei, vai. É só. Escuta o que eu tô te falando. Aonde a gente vai aí, nas cidades, nas ruas, é só vovô Anésio. O senhor é muito querido por todos. E agora no Rio de Janeiro estão tudo dançando lá com nossos vídeos. No Rio de Janeiro estão... Tudo dançando com nossos vídeos nas praias. É nas praias? Rapaz. É o vovô Anésio chegando no Rio de Janeiro, então. Pra todo lado. Pra tudo que eu quero. Macaca é 17, vovô Anésio. Cê... Ó, cê tem um coração muito bom. As pessoas gostam do Cê, rapaz. Não é, as nossas brincadeiras aqui nos vídeos. As brincadeiras, né?